Sabe por que eu peguei do gancho que você me falou agora, tá Yuri? Lá no final, quando você disse assim, putz, sei lá, passou todo o dia, não me exercei, tô com sono ruim e tal, caramba, meio que caguei tudo. Beleza. Ok, você tá entendendo assim esse final. E o que é a dificuldade hoje como seres humanos modernos que nós somos hoje? A dificuldade não é essa. A dificuldade é que a gente aponta o dedo pra nós mesmos e falamos, nossa, você não fez o que você devia fazer. E por que você não fez? Você é incapaz de fazer. E a gente fica se julgando. E esse julgamento nos deixa o quê? Não deixa a gente ir bem. Deixa a gente ir mal, muito mal. É como se destruísse nós mesmos, com o nosso pensamento, a gente consegue nos destruir. Só que a diferença desse outro ponto que você falou, Yuri, se você começa o dia bem, mesmo que não seja a melhor coisa que você pode fazer, mas se você fez alguma coisa por você, no final do seu dia, você pode apontar o dedo e falar, tá bom, você não fez o 100% do que você pretendia fazer. Mas olha aqui direito, se acordou cedo, se se hidratou, às vezes, seja lá como for, né, eu estipulei algumas coisas pra mim, uma meditação, uma leitura de, cara, ah, mas eu quero ler um livro em, quero ler um livro por mês. Eu também já quis isso. Só que falei que é melhor. Não é? Você já deve ter colocado suas metas, né? Eu já botei essa meta, não rolou pra mim. Sabe o que é melhor, Yuri? Duas a cinco páginas. Ah, mas só isso? Uma hora o livro vai acabar, não vai? Não, são páginas infinitas. Exatamente. Então, tá bom, cinco páginas por dia, eu coloquei cinco a dez, cinco a dez páginas, beleza. Uma caminhada na rua de cinco a dez minutos pra gerar aquela acordada. Não vou pegar o celular por esses dez minutos iniciais. Banho gelado. Então, eu fiz algumas coisas, né, de o que a gente chama... Hoje é falado muito sobre o jejum de dopamina, a gente pode até abrir uma janela a respeito disso. Sim. Mas, basicamente, era o quê? No final, fala, pô, Ayar, tá bom, tinham seis coisas que você pretendia fazer, oito coisas. Você conseguiu hoje, por alguma eventualidade, que às vezes tem um paciente de fora do Brasil, que é Austrália, o horário não bate e tal, eu faço muito cedo, eu consulto com ele, não é meu horário normal, mas tudo bem. Mas meia hora eu vou ter pra mim. E é essa dificuldade, porque se a gente não tem esse tempinho pra nós, a gente só tá doando a metade do nosso dia pros outros, pro nosso trabalho. Pras obrigações. E o que que acontece no final dessa jornada, como exemplo, com aqueles pacientes que eu falei de compulsão no final do dia? Porque o início do dia ela não teve pra ela. O corpo cobra. Só fez pros outros. A gente faz muito pros outros, aí chega no final do dia, a gente quer fazer alguma coisa pela gente. O que que a gente faz? Vai comer besteira, vai olhar o Netflix, vai ficar ali nas abas do... É verdade. ...das redes sociais. Fala assim, ei, você tá trabalhando desde a hora que você acordou, agora é a hora do Netflix, meia-noite. A hora da Netflix, você vai esquentar uma pizza ali, congelada, não sei o quê. Caraca, é verdade. Muita gente, inclusive, desculpa a palavra, caga a dieta, caga o dia, no final do dia. Você não come, geralmente, né? Você não come uma pizza sete da manhã. Exatamente. Mas meia-noite é o horário fatal de você ir lá e pegar. Exatamente. Caraca. Ninguém acorda e abre ali uma caixa de rosquinha e começa. Ele faz isso à noite. E ali, a hora que ele tá ali... E o que que é esse ser humano que nós somos hoje muito racionais, também nos convencemos o tempo todo. Na hora que a gente se xinga lá e tudo mais, beleza. Só que também a gente fala assim, ah, tive um dia difícil. Ah, putz, amanhã eu compenso. Ah, mas sabe que essa semana foi foda. Ah, mas sabe que a gente começa a arrumar vários motivos. Tudo pra se convencer de que aquilo está bom. De comer aquilo. Só que o dia seguinte, ela fala, putz, não devia ter comido aquilo. Porque a gente tá racional no início do dia. É. E aí, inclusive, geralmente, o arrependimento, ele vem no início do dia. Com relação ao que você fez ontem. Por isso que aqui, esses... E o que que você acha, assim, qual que seria interessante de fazer... O que que seria interessante fazer pra ter um bom início de dia, que, consequentemente, pode dar um final de dia bacana, que você, uau, consegui. Perfeito. Vou falar pro pessoal, então, começar a mudar as manhãs deles, né? Tem que mudar. Só um comentário. O Marcos mandou aqui, pizza no café da manhã, geralmente vem quando sobra da noite anterior. Acontece. Acontece bastante, né? Acontece bastante. É o clássico, né? É o clássico, né? Tem gente que gosta da pizza fria. Eu nunca gostei, mas... A pizza gelada ali, ele gosta. Eu confesso que eu gosto de pizza gelada. É o café da manhã dos campeões, né? Você pede a pizza 11 da noite, aí abre a geladeira, tem uma fruta e tem uma pizza de ontem. Hum... Aí vai na pizza. Não, isso é pra pensar. Mas é pra acabar logo, né? Pra acabar logo. Mas tudo é desculpa. Ó, o que que eu penso, tá, Yuri? Tem uma coisa fundamental, e é o que o mundo tá sofrendo hoje, não é questão da ansiedade, por exemplo. Então, vamos lá. A primeira coisa que não devemos fazer, 5 a 10 minutos, primeiro, quando acordar, abre o olho, não pega o celular. É a maior cagada que tem. Esse é o bem da verdade. Independente da notícia que tiver ali, não vai mudar nada se agir alguma coisa ali. Não vai cair o seu chefe ali, não vai cair, a reunião não vai cair, ou não sei o que lá. Mas o problema já pode estar ali. E esse problema já pode destruir suas 20 horas do dia ali, suas 16 horas do dia. Entendi. Elas já vão te perturbar. Seu cérebro, você acabou de abrir o olho, ele tava dormindo há um segundo atrás. E, normalmente, a gente é acordado pelo despertador. Então, assim, já estraga o nosso sono. Beleza. Abrimos o olho, pegar o celular, vai ser uma arma ali. Então, vai ser ruim, porque você não vai poder fazer nada perante aquilo. Você nem entendeu o que tá acontecendo. E aí, o que que é normal? Você já pega, já começa a abrir, e passa as abas ali nas redes sociais. E olha e-mail, não sei o que, entra um monte de coisa. Às vezes você... Aí, o que que acontece pra muita gente? Nesse momento, vai abrir a rede social. Aí você olha caras como o Joel Jota, Paulo Mose. O cara já fez cardio, o cara já nadou, o cara de 5 da manhã já fez live. Você fala, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu falo, caramba, por que que eu tô vivo? Eu sou uma meba, né? Por que que eu tô vivo? O cara tá dando a live dos 5 a.m. Exatamente. Só as 5 da manhã... Aí você fala... Isso, você fala assim, pra maioria das pessoas, a gente pensa o quê? Inconscientemente. Nossa, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Isso daí me motiva. Sim, é pra motivar. Eu sei que ninguém faz ali na maldade, nada do tipo. Só que o nosso convencimento, nossa conversa com nós mesmos, a gente fala assim, nossa, eu sou péssimo. Eu sou tão inferior, sou tão inadequado. E eu nunca vou chegar nesse cara. Eu quero chegar nesse cara, mas nunca vou chegar. Só que esse cara, esses exemplos que a gente falou, o Jojo é um atleta de muitos anos, desde novo. Muse, 25 anos só nessa parte de musculação. Então assim, o tempo que esses caras estão fazendo, que é a excelência nisso, é muito maior que um dia nosso. Então assim, a gente quer comparar pessoas que estão aqui e não estamos comparando com nós mesmos. Só que se a gente se compara com, não vou pegar o celular hoje, agora por 5 ou 10 minutos, e vou fazer uma coisa. eu vou no banheiro, fazer uma higiene, que era isso que eu estava... São as etapas... Tomar um banho, acordar... Acordar, fazer meu cérebro acordar. Aí eu passo, até para os meus pacientes, eu passo toda uma série de etapas ali, raspagem da língua. Por quê? Para tirar toxinas que a gente acorda pela manhã ali com essas toxinas. Se quiser, já escova os dentes ou já começa a beber água. Hidratou o seu corpo. Primeira coisa, o seu corpo estava sem água. A gente ficou 7, 8 horas sem beber nenhuma água. Então, se começa a hidratar o seu corpo, seu cérebro começa, opa, estamos vivos aqui, o que a gente vai fazer? Beleza. Pensou 5 minutos, 10 minutos, o que dá para fazer? Se você já notou alguma coisa no dia seguinte que dá para você fazer como uma etapa, seja um banho gelado, seja uma leitura, seja, às vezes, uma pessoa que gosta de rezar, orar, pedir, agradecer, Uma atividade matinal que você quer inserir ali. Mas para ela, entende? O importante é que seja para ela. Ela ter esse momento reflexivo de tipo, calma, calma, vamos lá, porque a pancada vai vir no dia, vai vir em algum momento. Eu preciso ter esse tempo do dia para mim, porque senão, é como se a gente tivesse assim uma balança. E essa balança é o quê? O trabalho está aqui. Só que o trabalho não faz sempre estressar. Não para. Ele vai estressar, ele vai estressar. E aí a gente vai o quê? Se pondo para baixo. Aí no final do dia, a gente quer compensar. Compensar de alguma maneira. Que é justamente com aqueles merecimentos que a gente falou. Só que se você já, já começa então esse dia, está aqui equilibrado. Você já começa a doar coisas para você. Você já consegue, quando o seu estresse chegar, você está mais equilibrado. Então, muitas das vezes, o estresse, ele existe e vai existir na vida de todo mundo. A nossa reação perante ao estresse é o que vai mudar. Como eu posso então criar um escudo de proteção contra esse estresse? Eu dou alguma coisa para mim. E aí eu falo, seja egoísta com seus rituais matinais. seja egoísta com aquilo que te faz bem. Cara, cinco páginas de um livro faz às vezes você ter uma mudança, uns insights, mudanças para a sua vida, assim, tipo, coisas simples. Você fala, caramba, eu quero incorporar isso na minha vida. Mas como eu vou incorporar? De repente, é pela manhã, fazer alguma coisa ali diferente. A água, se essa pessoa já começa, no início do dia, bebendo uma garrafa de água, pô, ela não bebe às vezes duas, ela já vai matar uma logo no começo do dia. Então o restante do dia, ela consegue mais duas, ela já bebeu um litro e meio. Que é o livro recomendado, né? Tem gente que não paga água. Eu conheço gente que, cara, sei lá, tomam menos de um litro de água por dia, assim, tipo, de boa. E você viu que... Pode falar, pode falar. Não, isso é incrível. E sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Eu vou fazer isso hoje. Porque eu, às vezes, levo o Kindle, seja no tablet, ou eu tenho o Kindle também, aparelhinho, porque tem o Kindle software, né? O programinha que você, é o Kindle, e aí você vê no tablet, se você quiser. Ou no celular. Aí eu falo assim, velho, eu tenho esse hábito de ficar futucando o celular de noite. Mesmo que depois de um tempo eu meio que desligue e coloque ele no carregador, porque o meu carregador, eu já fiz, ó, tem um carregador que ele é o de fio. Só que o fio, você leva até, você pode ficar dedilhando no celular e carregando no fio até a tomada. Beleza? O meu carregador do, lá do criado mudo ali, da mesinha, é aquele de indução. Então, assim, se eu tiro ele, ele fica gastando bateria até quase acabar e na hora que eu vou dormir é que eu boto lá pra carregar. É como se fosse uma, meio que, eu botei como uma estratégia pra evitar eu ficar futucando de noite. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou dormir sem celular. Eu vou dar a última olhada, conferida nos e-mails, beleza? Eu check-list ali e vou botar pra carregar em outro lugar. Perfeito. E quando eu acordar, não vou correr lá atrás também. Eu vou tomar meu banho, tomar meu café, que seja, mas eu vou segurar pelo menos 15, 20 minutos antes de conferir e-mail, ver o trabalho, essas coisas. Exatamente. Importante isso, né? Yuri, esse final do dia ainda dá pra você colocar ele no modo avião. Vai uma ótima. Se você colocar ele no modo avião, é melhor. Por quê? Assim, tem teorias e teorias, né? O celular, qualquer aparelho eletrônico, mas o celular, principalmente, já que ele tem 3G, 4G, Wi-Fi e tal, isso aumenta o campo eletromagnético dele. Quando a gente coloca no modo avião, e existe porque o modo avião, ou seja, o avião... É pra tirar todos os sinais, né? Porque o avião mesmo, quando a gente voa, a gente tem um campo eletromagnético também ali. Então, e nós somos seres que, na verdade, todo ser vivo tem essa reação de campos eletromagnéticos de próprios elétrons que nós temos. E essa troca de energia, mas a energia não é uma coisa filosófica, assim, mas é uma coisa de energia mesmo. Deixar isso longe de nós, quanto mais afastado, melhor, pelo menos pra esse momento da noite. Porque o celular a gente vai ter que usar. A gente usa a rede social, responde WhatsApp, responde e-mails, fica no computador, dependendo do trabalho que a pessoa faça. Não tem como desplugar. Não tem como. Então, a gente tem que também desplugar à noite. Por quê? Porque é o único momento que você tem com você. Seu cérebro, nesse momento, ele tem que limpar. Ele tem que limpar muito o lixo que a gente fabricou no dia. Limpar mesmo com o líquido céfalo-hackidiano, que é pra limpar toda essa série de informações, consolidar informações boas e também nossos órgãos precisam estar descansando. Só que tem uma coisa, eles não estão descansando. Nada está descansando. A gente está tipo num stand-by. Só que o nosso cérebro está executando funções. Se a gente tiver algum problema, se a gente sentir alguma reação, a gente acorda. Então, a gente não morre, né? Enquanto está dormindo. É, não está também desligado. Está no modo baixa energia, assim. Exatamente. E aí você coloca no modo avião, pelo menos você tira um pouco disso e você não corre o risco ainda da notificação e tal. A não ser que, claro, você está esperando uma ligação, tem um parente no hospital, tal, são eventualidades. Mas caso não seja isso, deixe no modo avião. É a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. E quanto mais longe de você, melhor. O bom e velho despertador antigo lá do vovô. E isso que eu pensei, pensei assim, cara, mas eu vou acordar ansioso porque eu vou acordar sem saber as horas. Eu, por incrível que pareça, não preciso de despertador porque eu sempre acordo antes do que eu deveria acordar, tipo, no meu limite. Então, eu não uso despertador há muito tempo. Mas eu também fico assim, cara, que horas são? Aí eu vou agoniado porque o celular tem as horas. Eu acho que eu vou comprar um reloginho daqueles assim que mostrem vermelho, assim, aquele 12. Aí falta a luz, tem que regular ele de novo porque ele volta para o 12. Exatamente. É, tipo isso. Mas isso daí parece besteira, mas já muda toda a dinâmica do nosso dia. E lembra que você estava falando de nutriente? Olha o parênteses. Não, mas eu ia perguntar aqui sobre a importância de rotina, a gente entrou nisso e mergulhou já de braçada. Vamos lá, continua. Esse período da manhã é importante para a gente ter esse tempo para nós. e dentro disso também, Yuri, o que você pode fazer, por exemplo, na sua rotina? Uma caminhada. E assim, uma caminhada é uma caminhada. Por quê? Nosso corpo estava dormindo. Se a gente ativa ele, ativa as mitocôndrias, dá uma reação ali, a gente olha a claridade natural do sol, tudo isso está fazendo com que a gente está se movimentando, estamos oxigenando o nosso cérebro porque a nossa falta de energia, muitas vezes, é falta de oxigênio cerebral, falta de energia de boa qualidade ou cansaço extremo por causa que a noite não foi boa, não foi reparadora. Sim. Esses são os fatores principais. Claro, podemos estar mais inflamados, enfim, vários outros fatores. A alimentação já está meio ruim há muito tempo. Exatamente. Mas o oxigênio, quando a gente anda, pode reparar, se você lembrar de alguma vez, às vezes, na sua vida, que você foi num parque com a sua esposa, foi, sei lá, fez alguma caminhada, foi andar de bike, fez alguma coisa que você não teve que pensar muito, mas na hora você estava pensando em muita coisa e na hora que você voltou, você falou, caramba, o que eu pensei? Porque você estava mantendo tanta oxigenação ali e seu cérebro estava numa atividade, então às vezes eu falo para o meu paciente, não está conseguindo focar, tudo mais, levanta, dá cinco voltas em casa, desce, dependendo aqui, que tem dois, três andares, desce, sobe a escada, duas vezes, você vai voltar outra hora que sentar, porque seu corpo está fazendo o que ele tem que fazer. sendo humano não foi feito para ficar sentado. Não, para movimentar, eu já ouvi falar disso recentemente. Exatamente, eu falo assim, cara, agradece por vocês terem pernas, agradecem, porque tem gente que daria tudo para poder andar que não pode. A gente não é apenas onívoro, que come tanto vegetais quanto proteínas, proteína animal, como a gente também, a gente é muito articulado, a gente tipo, cara, por exemplo, é meio que a síndrome do pato, a gente não voa, a gente não corre, no nada, a gente faz um pouco de cada, só não voa, mas enfim, eu estou falando o seguinte, por exemplo, um cachorro, que é um animal de muita movimentação, mas não sobe em árvore, a gente consegue correr, andar, engatinhar, subir em árvore, não igual um primata, mas a gente tem uma desenvoltura ali, então assim, o nosso corpo ele é muito articulado, totalmente, e tem o polegar opositor, aquele negócio todo, tipo assim, cara, não é um corpo para ficar parado no teclado, oito horas por dia, não é, às vezes até mais, 16 horas por dia, até mais, exatamente. E aí 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 E aí